Ai, 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 pretinha Ai, 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 pretinha Ai, 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 pretinha Não me dava bola, agora fica na Ai, 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 pretinha Sei que nas antigas você só pesava E ela era um mulherão, corpo de violão E eu, moleque no estilo pobretão E ela tirava onda com as suas amigas Eu tentando descolar um cinema Mas dei a volta por se amar Tudo mudou, ela dava risada Do menino que virou artista Que virou artista E ela era um mulherão Foi no corpo de violão Mas dei a volta por se amar Oi, quem diria um artista Ai, 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 pretinha Ai, 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 pretinha Ai, 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 pretinha Não me dava bola, agora fica na Ai, 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 pretinha Sei que nas antigas você só pesava Ai, 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 ai Não me dava bola, agora fica na Ai, 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 pretinha Ai, 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 pretinha Não me dava bola, agora fica na Ai, 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 pretinha Sei que nas antigas você só pesava E ela era um mulherão Corpo de violão E eu, moleque no estilo Pobredão E ela tirava onda com as suas amigas Eu tentando descolar um cinema Mas dei a volta por se amar Tudo mudou Ela dava risada do menino Que virou artista Que virou artista E ela era um mulherão Oi, no corpo de violão Mas dei a volta por se amar Oi, quem diria um artista Ai, 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 pretinha Ai, 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 pretinha Ai, 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 pretinha Não me dava bola, agora fica na Ai, 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 pretinha Sei que nas antigas você só pesava Ai, ai, pretinha Ai 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 ai